Parabéns pra você! Vera Sontag? Sou eu. Eu sou filho da Amélia, que foi sua companheira de sela no DOPS de São Paulo. É que eu tô escrevendo um livro sobre a minha mãe. Você não se lembra da Amélia? Claro que eu me lembro da Amélia. Como é que vai? A positividade? Para de fingir que se interessa. Você e a Tânia não tão nem aí pro que eu faço. Ô, Vera, você não quer repensar essa história de divórcio, não? Pra que toda essa revolução agora? Faço revolução onde eu posso. Eu e a Vanessa, a gente tá fazendo um processo de reprodução assistida. Eu espero que você não ache isso um abuso, mas tô precisando de grana. Se fosse por um motivo sério, eu até daria, mas por um capricho. Será que você nunca vai respeitar o que eu escolho? Você não escolhe. Ela é que te manipula, porque ela te abduziu. A probabilidade de gravidez na sua idade é de 20%. Se vocês quiserem, a gente pode esperar o próximo ciclo. Não, a gente vai dar um jeito. A gente vai? Fico vendo vocês duas batalhando pra ter um filho quando eu vejo todos os dias bebês abandonados. Pior é que você acha que existem verdades. Mas é claro que existem verdades. Que foram virando... Fala, mãe. O que ela achou? Tô só esperando o momento certo. O momento certo por quê? Você nunca foi um peço pra mim. Mas eu achava que era. Eu não aguento mais viver os seus sonhos. Eu não sou a paredeira do seu filho. Quando eu era criança, tudo que eu queria era te proteger. Perdoa, filho. Perdoa,ٹ abouteira do seu filho. Você não se esqueceu Anderson, sabe Maria? Partiu